Olá amigos, cabeças de gasolina, sejam muito bem-vindos, esse é o Boteco, a filma sua doada de Fórmula 1 com gelo, eu e o irmão, meu nome é Sérgio Cizer e hoje nós vamos falar novamente sobre o mercado de pilotos, o Kimi Raikkonen vai para a Sauber, que negócio é esse Sérgio? Eu acho que já faz uns 3 anos no mínimo que o contrato do Kimi Raikkonen com a Ferrari é motivo de especulação, por quê? Acho que todo piloto de Fórmula 1 quer aparecer na Ferrari em algum momento da carreira e o Kimi está já com uma idade avançada, nos últimos 2 anos não teve um desempenho muito legal, mas nesse ano está andando bem, está andando para valer, eu particularmente acho que a Ferrari até deveria renovar o contrato dele. Mas aí surgiu o tal de Charles Leclerc, engraçado que esse Monegasco, ele foi campeão da Fórmula 2 o ano passado de uma forma assim fantástica, não deu chance para ninguém e chegou na Alfa Romeo Sauber num momento muito legal, um timing é uma coisa muito importante na vida de qualquer pessoa e o Leclerc teve esse timing de chegar na Sauber justamente no momento em que a Ferrari pegou a marca Alfa Romeo e começou a colocar dinheiro, injetar dinheiro, dentro da Sauber e dessa forma a equipe foi evoluindo. Claro que se você comparar o Marcus Ericsson com o Leclerc você vê que não é só carro não, o Leclerc está conseguindo se entregar bastante resultados, impressionou todo mundo principalmente no primeiro semestre e a imprensa italiana começou a fazer pressão. Esse menino, que já está sob a asa da Ferrari e é da Academia de Jovens Pilotos, deve estar no time oficial a partir de 2019. Algum tempo atrás a Autosport, que é um site e uma revista super conceituada, noticiou de que a Ferrari já tinha um pré-contrato assinado com o Leclerc para que ele assumisse a vaga do Kimi Raikkonen a partir de 2019, o que não é tão difícil assim de acreditar já que, como nós falamos, o Leclerc é piloto da Ferrari. E aí o que surgiu na imprensa foi a possibilidade da Ferrari manter o Kimi sob a empresa Ferrari, sob o conglomerado Ferrari, trazendo o Kimi para a Alfa Romeo, ajudando na construção da marca, na construção do carro, na evolução da equipe, como um piloto já experiente, um grande medalhão, campeão mundial afinal, e subir o Leclerc para a Ferrari. Será que isso vai acontecer? O diretor da Alfa Romeo Sauber, o Frederic Vassot, disse que sim, ele prefere ter um campeão mundial no time do que um piloto que não ganhou nada. E até deu a entender que esse cara que não ganhou nada aí até poderia ser o Marcos Eriksson, tá? Ficou meio subentendido aí. Então ele não descartou essa possibilidade do Kimi estar na Sauber, o Kimi que começou a sua carreira na Fórmula 1 na Sauber. Se você parar para pensar, é um win-win situation, né? Aquela situação que todo mundo acaba ganhando. A Alfa Romeo tende a evoluir cada vez mais, não acho que a Alfa Romeo vai brigar por vitórias no futuro breve, mas é uma equipe que tende a evoluir muito, talvez até para brigar ali pela quarta posição no campeonato, porque tem o dinheiro da Ferrari, e o Kimi iria para lá para tentar desenvolver o time, tentar ganhar um pouco mais de grana para a sua já nada pobre conta, e o Leclerc subiria para ser companheiro do Sebastian Vettel e ganhar experiência, talvez até como segundo piloto, mas já conseguir ganhar experiência para que no futuro, talvez quando o Vettel se aposentasse, o Leclerc assumisse o carro da Ferrari, e aí a empresa como um todo em busca de títulos mundiais. Mas será que o Kimi vai aceitar isso? Será que um campeão mundial vai aceitar voltar para a Sauber? Lembrando, não é a Sauber ruim, né? Não é a Sauber que vai brigar no fundo do pelotão, é a Sauber que tem capacidade e tem dinheiro e investimento agora para brigar um pouco mais para frente, quem sabe até brigar pela quarta posição no campeonato mundial, atrás de Ferrari, Mercedes e Red Bull. Então nós vamos ter que esperar aí, será que o Kimi aparece na Sauber? Será que o Leclerc vai para a Ferrari? O grande prêmio da Itália está chegando, e geralmente nessa época do ano, é nessa semana especialmente, que a Ferrari acaba anunciando esse tipo de contratação de piloto. Então fique ligado. E você, amigo cabeça de gasolina, o que você acha que vai acontecer? Coloca aqui na caixa de comentários. Eu quero mandar um abraço também para todos os padrinhos do Boteco F1, que fazem esse projeto ser realidade, e dessa forma entram no grupo de WhatsApp oficial do Boteco F1. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Tem vários links para você acompanhar tudo do Boteco F1 bem de perto. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, curte e compartilha com aquele seu amigo que gosta de Fórmula 1 e ainda não conhece o Boteco. E nós nos vemos no próximo vídeo. Boteco F1, saudade de Fórmula 1, congelo e limão. Até mais.